MÚSICA 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 Vamos agora com o bicampeão brasileiro Etervaldo Ferreira Ele foi o grande campeão nacional em 2011 Ele é o homem que mais entrou em finais do que o campeonato nacional Vai pedir a porteira, autorizou o cara de tabina pra você Guardando Ferreira, vem na sala, ele pegou o compasso, mandou um corpo legal É só esperar que vai dar os 8 segundos Olha só ele, olha pra ele Todo cabaré da lenda do Olimpíus Que facilidade que esse homem vence um tolo difícil de montar Olha o posicionamento dele com o plástico equilíbrio e o pescoço do tolo Acompanhe o trabalho dele, a manobra que ele faz Pulo a pulo no momento certo, no local certo Que montada vem aí, nota grande, Rafael Vamos ver a nota dele Esse é o outro cabaré da lenda, essa música aí, do Olimpíus, solta aí Tá com problema, tá com problema Vamos tomar o mar, o cabaré da lenda Tá com problema, tá com problema No detalhe da montaria, uma das maiores notas de todo o tempo Ele não dá espaço pro tolo, dá uma olhada como ele monta justo O tolo levanta a frente e vai escoiciando No grau de dificuldade muito enorme E dá uma olhada, ali ele se mantém no ponto exato em cima do tolo Parabéns, Edevaldo, a maior nota de todo o rodeio até agora Noventa e dois pontos A garganta roncou e o trem pulou, não foi pouco não Uma das montarias mais esperadas Uma das montarias mais aguardadas da noite E olha o turno que o Cacamano leva O Edevaldo vai junto, absorve, faz o que mais sabe fazer Montar em todos, aguardando os números Ele não tem gorda, pode aplaudir, tem papel picado Noventa e dois pontos Ele é o Edevaldo pegando o Edevaldo pra lançar que agora é hora Meus amigos, eu acho que alguém tomou o cheque do carreirinho Eu vou mostrar pra vocês Ele usa, tá vendo como é que o tolo puxa ele Ele usa o tolo, tá vendo, ele dá o corpo pro tolo Pra esperar e decidir pra onde ele vai E aí ele rema E ele traz o braço na frente da cara toda hora Vocês estão vendo Base vai lá Base vai lá Na contramão, mais difícil Multa demais Sabe o que faz Noventa e dois pontos vinte e cinco É o novo líder do rodeio, carreirinha, dá o cheque pro homem Eu tento descartar Você levou algo que me fez Oh, baby, reflete-me De que me rompe a minha alma Parabéns, o ganhão não pediu a porteira é pesadelo Vai de baldo, vai de baldo, vai de baldo, vai de baldo Oh, meu pai, é monstro em Colorado Mostra a pucina por deveres lá Parabéns É, Pinatininga, sem palavras Com o Paxupim, tá aí, boedeiro Entra na mão dele a voto Uma montaria pra ficar na história do rodeio brasileiro O grande elevado Tipo lá do Paulo Emílio Que final é essa, compadre Fernando Gaspar Aguardando o voto Quem gostou da um gringo Ele pode chegar A maior nota do campeonato empatada Noventa e quatro ponto cinquenta E aqui é você A maior nota do campeonato empatada O importante é isso E aí E aí